Dia Comum, Hora Comum, Tempo Comum O medo do tempo que passa nos faz falar do tempo que faz. Sentar-se à sombra de uma árvore, deixar que o periférico dos olhos descanse diante da imensidão do nada. Admirar as crianças com suas brincadeiras de gente grande e as senhoras que alimentam os pombos com rugas de alegria como as de criança. Abra os braços, porque o vento já vem chegando. Imensurável é a beleza do vento e sua minuciosa pesquisa desinfetante. Abra os braços, deixa o vento passar, passar. Passar e limpar por entre os braços, pelas pernas, cabeça, orelha. Pelas frestas da roupa que um dia já foi nova. Por entre os dedos, dilate os poros e faça ao vento parte do corpo sem novidades. Aproveitar bem se torna cada vez mais um dever. Porque o vento passa. Passa, vento, passa. Passa. E os relógios das paredes quebradas continuam puçando seus incansáveis tic-taques. E mesmo quando parados, quebrados, em paredes belas, a maturidade se materializa na face do homem para declarar que o tempo é uma energia constante, pulsante, incessante que é viva e que não para. Revelar o que os olhos das pessoas podem esconder é uma busca sem fim. Entendê-las é uma virtude e um bom começo. Se todos conhecessem a intimidade sexual uns dos outros, ninguém cumprimentaria ninguém. O homem começa a morrer na sua primeira experiência sexual. Todo tímido é candidato a um crime sexual. Os magros só deviam amar vestidos e nunca no claro. Quem nunca desejou morrer com um ser amado nunca amou nem sabe o que é amar. tarado é toda pessoa normal pega em flagrante. O puro é capaz de adjeções inesperadas e totais e o obscuro de incoerências deslumbrantes. Somos aquela pureza e somos aquela miséria. Ora aparecemos varados de luz como um santo de vitral Ora surgimos como um fauno de tapete Todo desejo é vil O ônibus apinhado é o túmulo do pudor O asmático é o único que não trai Não damos importância ao beijo na boca E no entanto O verdadeiro defloramento é o primeiro beijo na boca A verdadeira posse é o beijo na boca E repito É o beijo na boca que faz do casal o ser único Definitivo Tudo mais é tão secundário Tão frágil Tão irreal Só o rosto é indecente Do pescoço pra baixo podia-se andar nu A cama é um móvel metafísico O amoroso é sincero até quando mente Todo amor é eterno Se não é eterno não é amor Amar é ser fiel a quem nos trai Qualquer um de nós já amou errado Já odiou errado Qualquer amor há de sofrer uma perseguição assassina Somos impotentes do sentimento E não perdoamos o amor alheio Por isso não deixe ninguém saber que você ama Sem paixão Não dá nem pra chupar um picolé Amar é da razão a quem não tem O pudor é a mais afrodisíaca das virtudes Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la Em cofre não se guarda coisa alguma Em cofre perde-se a coisa vista Guardar uma coisa é olhá-la fitá-la mirá-la por admirá-la isto é iluminá-la ou ser por ela iluminado Guardar uma coisa é vigiá-la isto é fazer vigília por ela velar por ela isto é estar acordado por ela isto é estar por ela ou ser por ela por isso se guarda o voo de um pássaro do que pássaros sem voos por isso se escreve por isso se diz por isso se publica por isso se declara e declama um poema para guardá-lo para que ele por sua vez guarde o que guarda guarde o que quer que guarda um poema por isso o lance do poema por guardar-se o que se quer guardar guardar Antônio Cícero que pode uma criatura se não entre criaturas amar amar e esquecer amar e mal amar amar desamar amar sempre e até de olhos vidrados amar que pode pergunta o ser amoroso sozinho em rotação universal se não rodar também e amar amar o que o mar traz à praia o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simplesância amar solenemente as palmas do deserto o que é entrega ou adoração expectante e amar o inóspito o áspero um vaso sem flor um chão de ferro e o peito inerte e a rua vista em sonho e uma ave de rapina este é o nosso destino amor sem conta distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas doação ilimitada a uma completa ingratidão e na concha vazia do amor a procura medrosa paciente de mais e mais amor amar a nossa falta mesma de amor e na secura nossa amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita Carlos Drummond de Andrade amar só o cabelo é eterno e por ultrapassar a minha cabeça faz da volta milhares de mim também tem a memória mas essa incerta quase transparente nos deixa à beira do tempo e faz do passado um fardo pesado em direção ao criado mudo retrato no tampo a ruína da marca dos seus dedos meu cabelo se quisesse me mataria fazer do sono a minha própria forca e assistir meus lumes saltarem escurecidos da órbita e no teu rosto galgaz tua ferida que só hoje enxergo esmaecida teus flancos já não tinham cor e teu espectro não tinha cheiro seus fios impávidos gastos pretos encaneciam tua viagem ao redor dos teus filhos lodosos tudo o que você não disse retrato teu cabelo se quisesse me mataria bobo antônio nicodemo e cao e drumon não te amo mais estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis tenho certeza que nada foi em vão sinto dentro de mim que você não significa nada não poderia dizer jamais que alimento um grande amor sinto cada vez mais que já te esqueci e jamais usarei a frase eu te amo sinto mas tenho que dizer a verdade é tarde demais é tarde demais sinto mas tenho que dizer a verdade eu te amo e jamais usarei a frase já te esqueci sinto cada vez mais que alimento um grande amor não poderia dizer jamais que você não significa nada sinto dentro de mim que nada foi em vão tenho certeza que ainda te quero como sempre quis estaria mentindo dizendo que não te amo mais não te amo mais Clarice Lispector não é tão difícil dominar a arte de perder tanta coisa parece preenchida pela intenção de ser perdida que a sua perda não é nenhum desastre perca alguma coisa todos os dias aceite a novela das chaves perdidas a hora desperdiçada aprender a arte de perder não é nada exercite-se perdendo mais mais rápido lugares e nomes e para onde mesmo você ia viajar nenhum desastre perdi o relógio de minha mãe e olha minha última e minha penúltima casa ficaram para trás não é difícil dominar a arte de perder perdi duas cidades adoráveis e mais ainda alguns domínios propriedades dois rios um continente sinto a sua falta mas não foi um desastre até mesmo perder você a voz gozada o gesto que mais amava eu não posso mentir é claro que não é difícil dominar a arte de perder apesar de parecer um desastre eu não posso mentir Obrigado.